Bate coração, pode pulsar forte dentro do peito Sei que tem motivos para lamentar e até chorar Mas Jesus chegou e quando Ele chega Ele dá um jeito Na presença dEle até a tristeza tem que alegrar Coração no peito às vezes bate e acelera E quando Ele assusta o corpo inteiro começa a tremer Coração no peito às vezes chora amadurado Quando entristece o rosto jamais consegue esconder Coração ferido que está vazio e tão machucado Quero que escute este conselho é pra você Veja que do céu pra te vem descendo uma forte luz Pode abrir a porta e deixar ela entrar, ela é Jesus Pois quando Ele chega todos esses males tem que ir embora Bate coração, pode pulsar forte dentro do peito Sei que tem motivos para lamentar e até chorar Mas Jesus chegou e quando Ele chega Na presença dEle até a tristeza tem que alegrar Bate coração, pode pulsar forte dentro do peito Sei que tem motivos para lamentar e até chorar Mas Jesus chegou e quando Ele chega Ele dá um jeito Na presença dEle até a tristeza tem que alegrar Me recordo agora um triste fato aconteceu Quando uma viúva chorava muito porque perdeu O seu filho amado, sua esperança, pois era o único Muitos consolavam, ninguém podia nada resolver E seu coração cheio de tristeza e amadurado Com a multidão levava o corpo para sepultar E Jesus chegando e disse para ela Não chores mais Pode alegrar o seu coração, pois eu sou a paz Tocou no esquife, então o morto viveu na hora Bate coração, pode pulsar forte dentro do peito Sei que tem motivos para lamentar e até chorar Mas Jesus chegou e quando Ele chega Ele dá um jeito Na presença dEle até a tristeza tem que alegrar Bate coração, pode pulsar forte dentro do peito Sei que tem motivos para lamentar e até chorar Mas Jesus chegou e quando Ele chega Ele dá um jeito Na presença dEle até a tristeza tem que alegrar